Saffrona Se tu quer só me pedir que eu posso apertar mais um pouco Se tu quer só me pedir que eu posso apertar mais um pouco Se tu quer só me pedir que eu posso apertar mais um pouco Se tu quer só me pedir que eu posso apertar mais um pouco São um faíra de drag na massa Vários tão falando com meu nome Tentinho, se parar na frente a bola Pepe Kennedy É Savan, parece um leão Meu domínio, a Savan Vida em nua jane, Tazan É 75, I'm a pack number one My phone is white, drink chocolate Suzequist prático, bebe quer mais like Ela só me queima, senta pra ma party Uma coisa do que tu não perdi, tô party E perdão Tchau Tchau Tchau